E vamos lá, turminha, ao nosso autoditado de hoje. E vamos lá, nosso autoditado, olha só. Temos uma vela. Vé, lá. Vé. Vé, com E. Vé. O E tem som de E ou E. Aqui fica E, né? Vé, lá. L, com A. Vé, lá. Agora, já, né, lá. Três sílabas. Aqui eram duas, ó. Vé, lá. Agora são três. Já, né, lá. Já. Já. Começa em J. Com A. Faz. Já. Né. N com E. Né. Já. Né. Lá. L com A. Viu só que nessa palavrinha, novamente, olha aqui a sílaba com som de E. Né. O E, com que tem som de E ou É. Já. Né. Lá. Agora temos aqui. Boca. Bo. Bo. B com O. Bo. Ca. Ca. C. Terminado em A. Ca. Bo. Ca. Aqui temos uma. Pi. E aqui temos. Pi. Pó. Ca. Três sílabas. Pi. Pi com I. Pi. Pó. Pi com O. Pó. Pi. Pó. Ca. C. Com A. Ca. Pi. Pi. Pó. Ca. E por último está o. Ma. Ca. Co. Três sílabas. Ma. M com A. Ma. Ca. C com A. Ca. Ma. Ca. Co. Falta o. Co. C com O. Co. Ma. Ca. Co. E assim vocês vão fazer.